Opa! Está se preparando para a PM São Paulo e não consegue aprender matemática? Cara, se a sua resposta for sim, vem comigo que essa estreia é para você. Eu sou o professor Marcão e através do método MPP, você vai aprender de uma forma rápida e simples você vai aprender de uma forma rápida e simples a detonar a matemática da PM São Paulo. É isso aí. Através de algumas técnicas que nós criamos exclusivas do método MPP, você vai desbugar essa matemática da PM São Paulo e com certeza vai conseguir a tão sonhada vaga. Você vai conseguir colocar essa farda na Polícia Militar do Estado de São Paulo. Então, sem quiri-quiri e corococó, vamos direto ao ponto. caneta e papel na mão, sorrisão no rosto e olho na tela. Olha aí, família! Aulão de matemática para a PM São Paulo. Repete aí na sua casa. Para cima deles. E não deixe o inimigo agir. Ó, energizando, ó. Juntos conseguiremos. Juntos somos mais fortes. Resumindo a parada, somos uma família, somos todos MPP. Alguns recadinhos, né? Primeiro deles, baixe o material da aula. O Júnior já está colocando aí no chat o material da aula. Mas quem está assistindo aí depois da estreia, nós colocamos também aqui na descrição do vídeo. Em algum lugar aqui embaixo tem o link do material da aula. Então, baixe o material da aula. E, né, no finalzinho da aula, né, faltando em alguns minutinhos para terminar a aula, vamos trocar uma ideia sobre o nosso curso específico. Você que está aí bugadão, está desesperado com essa matemática da PM São Paulo, né, nessa reta final, né, temos um curso específico, né, que pode ser aquela luzinha do fim do túnel. E com esse curso você pode garantir aí a tão sonhada vaga. E nessa aula de hoje, você vai aprender, né, exatamente, né, um pedacinho. Você vai aprender aí uma degustação. Você vai aprender um pouquinho do que nós ensinamos para a galera que faz parte do grupo dos 5%. A galera que faz parte do nosso conteúdo pago. Então, o que nós vamos te ensinar aqui é um pouquinho do que nós ensinamos para a galera do grupo dos 5%, para a galera que faz parte do nosso conteúdo pago. Então, aumenta o som, cara. Vamos lá. 2022 é tudo nosso. Vamos lá. Vamos começar a nossa aulinha de hoje. Está aqui, ó. Indo direto ao ponto, ó. Aplicando e aprendendo com o método MPP. Marcão, que parada é essa? Método MPP, método MPP. Cara, o método MPP é o que vai te aprovar. Você precisa muito mais que um curso. Você precisa de um método. E o método MPP, ó. Está aqui, ó. Método MPP. O método MPP, ele tem como base 3 técnicas. Tá? Rapidamente. Só para a gente alinhar aqui algumas coisas. O método MPP, ele tem como base 3 técnicas. A primeira técnica é o método dos 50. Qual é a finalidade do método dos 50? Interpretar ao mantra. Sublinhar para interpretar. Uma vez que você interpreta a questão de forma correta, né? Você já sabe ali qual é o assunto da questão. Então, você já está ali com o meio caminho andado. Segunda técnica. Técnica R. Marcão, o que significa R? Estudar, revisar e exercitar. É aqui que a parada, né? Falha. Que o negócio não anda. Por quê? Você já começa com o exercício. Você não segue, né? Essas etapas, né? Esse percurso. Você pula as etapas, né? A etapa correta é essa, estudar, revisar e exercitar. Você já quer começar aqui, ó. Você já começa a baixar a prova, igual um maluco. Já começa a pegar um monte de exercícios. Você não sabe nem andar. Você já quer correr. Então, ó. Estudar, revisar e exercitar. Estudar, revisar e exercitar. Então, de tanto você revisar e exercitar, você já acaba ali memorizando qual macete usar para cada questão. Então, a técnica R, ela é crucial. Ela é fundamental para você ter um bom rendimento na sua prova. E a terceira técnica é a técnica 20-80. É a cereja do bolo. Todo curso do matemática para passar é assim. 20% de teoria e 80% de exercícios. Não tem como você aprender matemática para concursos sem exercícios. Legal? Então, esses são os pilares do método MPP. Legal? Agora que a gente já relembrou aí as três técnicas, vamos agora colocar o método em prática. Deixa eu dar uma olhadinha aqui para ver se está tudo lindo. Vamos lá. Primeira questãozinha na tela. Vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer na questão. Você vai aplicar a primeira técnica do método MPP. Que é o método dos 50 ou o método das marcações. Qual é o mantra, Marcão? Sublinhar para interpretar. Então, vamos lá. Começando aqui a brincadeira. Um hospital atendeu, em um mesmo dia, 40 pessoas, das quais 20% eram adultos e as demais crianças. Sabendo-se que 50% desses adultos e 75% dessas crianças estavam com intoxicação alimentar. Então, entre essas 40 pessoas, aquelas que não estavam com intoxicação alimentar correspondiam a... Então, família, ficou muito claro para a gente, através da primeira técnica, através do método dos 50, que essa questão é um probleminha clássico de porcentagem. Legal? Então, eu já sei qual é o assunto da questão. Beleza. Porcentagem. Só que você já percebeu também, na leitura da questão, que esse probleminha de porcentagem, ele tem muitas informações. E sempre que nós nos deparamos com um probleminha de porcentagem, com muitas informações, aí você, através da técnica R, de tanto você revisar, de tanto você exercitar, você já sabe que probleminha com muitas informações de porcentagem, você usa a técnica da ramificação. De tanto você exercitar, de tanto você revisar, você já bate o olho e já sabe o que deve usar na questão. Então, você já sabe, já está na tua cabeça. Caramba, muitas informações. Pô, o Marcão falou lá na aula. Quando tem muitas informações, usar a técnica da ramificação. Qual é o bizu? Ramificar para organizar. Vamos colocar isso em prática? Vamos colocar isso no papel para você entender? Vamos lá. Total de pessoas, ó. Quarenta. Aí, vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Eu vou ramificar. Ramificar para organizar. Dentre essas quarenta pessoas, segundo o probleminha, já sabemos que temos ali adultos e crianças. Então, eu vou ramificar, ramificar para organizar. Aí, ele falou o seguinte, olha que lindo. Vinte por cento eram adultos. Então, eu já vou fazer um cálculo aqui. Vinte por cento de quanto? De quarenta. D, dadou, multiplicou. Como é que eu faço essa continha aqui com porcentagem? Vamos lá. Vamos lá. Qual é o bizu? Quem tem dez, tem tudo. Se eu tenho dez por cento, eu tenho vinte, trinta, quarenta. E como é que eu acho dez por cento sem sofrimento? Basta você voltar a uma casa. Olha a magia acontecendo. A luz chegou, cara. Pode pular o muro. O muro está baixinho. Vem com a gente. Olha que lindo. Quarenta por cento. Quanto é que dá dez por cento de quarenta por cento? Quanto dá dez por cento de quarenta? Para achar dez por cento, basta você voltar a uma casa. Então, dez por cento vale quatro. Se dez por cento vale quatro, vinte por cento só pode ser o dobro. Qual é o dobro de quatro? Oito. Tudo lindo. Então, vinte por cento de quarenta vale oito. Pô, se dos quarenta, oito são adultos, o restante só pode ser criança. Então, é só o diminuir. Quarenta menos oito vai dar quanto? Trinta e dois. Legal. Qual é o bizu? Ramificar para organizar. Ramificar para organizar. Qual é a outra questão que o problema colocou aí? É o lance da intoxicação. Então, desses oito adultos, sabemos que temos aqui adultos com intoxicação e temos adultos que não tiveram intoxicação. Em relação às trinta e duas crianças, mesma coisa, temos crianças que sofreram intoxicação e temos aqui as crianças que não sofreram intoxicação. Aí, a gente vai voltar lá na questão. Então, ele fala aqui que 50 adultos e 75% dos adultos e 75% das crianças estavam com intoxicação alimentar. Então, vamos lá. Se 50% dos adultos estavam com intoxicação, os outros 50 não estavam com intoxicação. Então, se 50% de 8 é o que me interessa, porque eu quero os que não estavam com intoxicação. Então, se 50% estavam, 50% não estavam. Então, 50% de qualquer valor é a metade. Qual é a metade de 8? 4. Acabou. Zero trauma. Agora, vamos lá. As crianças. Está aqui. 75% estavam. Se 75% estavam, 25% não estavam. 25% de quanto? De 32. 25% é a mesma coisa que dividir por 4. 32 dividido por 4 vai dar 8. Então, deixa eu ver aqui se cortou. Não, não cortou. Então, qual é o valor referente às pessoas que não estavam com intoxicação? Vai ser igual a 4 mais 8. 4 mais 8 vai dar 12. Só que ele quer isso daqui em porcentagem. Aí, tem duas maneiras de a gente achar esse resultado. Eu posso fazer a regra de 3 ou eu posso usar o método MPP. Eu vou te dar poderes agora. Para achar o valor em porcentagem, para achar o resultado em porcentagem, basta você pegar o valor, dividir pelo total e multiplicar por 100. Olha que lindo. Qual é o valor? O valor seria o 12. Então, vai ficar 12 dividido pelo total, que no caso é 40. Opa! Que no caso é 40. multiplicado por quanto? Por 100. Acabou. Facão no zero. Pou. Pou. Organizando aqui a bagunça, ficaríamos com 120 dividido por 4, que vai dar 30%. Então, 12 pessoas corresponde a 30% do total. Então, olhando aqui o gabarito, a resposta seria a letra A. Legal? Questãozinha bonita, né? Vou até molhar aqui a palavra. E vamos que vamos. Saímos da porcentagem e passamos agora para um probleminha diária. Primeira coisa que a gente tem que fazer na questão é aplicar o método dos 50. Sobrinha para interpretar. Então, vamos lá. Um terreno retangular ABCD com 15 metros de frente foi dividido em dois lotes. 1 e 2. Conforme mostra a figura. Sabendo que o lote 2 é um quadrado com 32 metros de perímetro. Deixa eu sair dali porque eu estou em cima. A área do lote 1 é igual a... Então, vamos lá, família. Qual é a jogada aqui? Primeira coisa. O que é perímetro? Perímetro é a soma dos lados. só que ele está falando que 32 metros é o perímetro do lote 2 e o lote 2 é um quadrado. Qual é a característica do quadrado? Ele possui quatro lados o quê? Iguais. Sim ou não? Ele possui quatro lados iguais. Então, para saber o valor de cada lado é só pegar 32 e dividir por 4. Zero trauma. Então, eu já sei que cada lado do lote 2 vale quanto? Oito metros. Zero trauma. São todos iguais. É isso? Aí, ficou fácil. Por quê? Através do método dos 50 já sabemos que ele está querendo a área do lote 1. Não é isso? Aí, vamos lá. O lote 1 que é esse carinha aqui ele é um retângulo. Para achar a área do retângulo é só fazer aqui o cálculo da base vezes a altura. A altura eu já tenho que é 8. Falta achar o valor da base. Se tudo isso daqui vale 15 e esse pedacinho aqui vale 8 a base do lote 1 só pode ser 15 menos 8 que vai dar quanto? 7. Então, esse pedacinho aqui vale 7. 15 menos 8 vai dar 7. Aí, acabou. Olha como é fácil. A área do lote 1 vai ser igual à base vezes a altura. 7 vezes 8 vai dar quanto? 50 e 6. Acabou. Zero trauma. Cabarito. Letra Bravo! Marco o B da vitória e vai ser feliz. Cara, quem está gostando dessa aula grita se essa aula está sendo importante para você deixa aí o seu like e quando acabar esse vídeo enche isso aqui de comentários porque quanto mais likes quanto mais comentários tem o vídeo maior relevância vai ter no conteúdo e assim o YouTube vai distribuindo esse vídeo para mais pessoas. Legal? Sai Siri! Sai Siri! Legal? E assim vai distribuindo esse conteúdo para mais pessoas. Beleza? Então, vamos lá família. Agora, chegou aquele momento da gente trocar uma ideia. Não acabou ainda a nossa aula. Tem mais uma questãozinha aqui para a gente detonar. Mas antes disso eu queria compartilhar com você os resultados dos nossos alunos. Por quê? O último concurso foi um concurso osso na pedreira. Só que, cara olha o que os nossos alunos aprovados estão falando do nosso curso. Vamos lá. Olha aí o depoimento do Eric. Ele foi aprovado nesse último concurso. Gostaria de deixar o meu agradecimento a vocês. Graças ao método do MPP mantei muito bem e fui aprovado no concurso de soldado da PM 2021. 2021. É diferenciado demais. Vocês são tops. Tomo juntor. Juntão. Cara, o método é infalível. Se você seguir o método se você seguir nossas orientações você terá o resultado igual ao do Eric. Então, 100-0-0 está aqui o nosso curso específico para PM São Paulo. Legal? Então, esse curso além de todo o conteúdo ele está com 4 bônus. Se fôssemos cobrar por tudo que nós oferecemos seu curso sairia até anotei aqui por R$ 1.456 Só que hoje você está levando tudo isso por R$ 12 de R$ 19,78 ou R$ 1,97 à vista. Então, se você está interessado, cara, não perca tempo. Está aí a oportunidade. Colocamos o link aí no chat e também aqui na descrição do vídeo. Qualquer dúvida entre em contato com o Júnior através desse número do WhatsApp 021 9702 99443 Legal? Entre em contato com ele que ele vai te dar o caminho para você adquirir agora mesmo o seu curso. Legal? E, como eu falei, temos mais uma questãozinha aqui. Essa caiu na última prova. Vamos lá. Está aí a próxima questão. Olha aí. Estudos feitos em 2018 pelo Instituto Trata Brasil a partir de dados do SINIS mostrou que cerca de 38% da água potável que passa pelo sistema de distribuição do Brasil é desperdiçada em vazamentos durante o processo de produção, tratamento e distribuição. Aí é o blá 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 na questão. Agora, essa informação é importante. Também entram nessa conta desvios ilegais e furtos de água. Esse volume de água equivale a sete mil piscinas olímpicas de água potável jogadas fora todos os dias. Considerando que piscinas olímpicas precisam ter um comprimento de 50 metros, uma largura de 25 e uma profundidade de 2 metros, o volume de água potável desperdiçada diariamente nos sistemas de distribuição do Brasil, segundo o estudo citado, é de no mínimo. Então, vamos lá, família. Qual é a jogada? Esse desperdício equivale ao volume de sete mil piscinas olímpicas. Está aqui, sete mil piscinas olímpicas. Então, para saber o volume total, o que eu tenho que fazer? Achar o volume de uma piscina e multiplicar isso por sete mil. Ponto. E sabemos que a piscina tem o formato de um paralelepípedo retângulo. E qual é o volume de um paralelepípedo retângulo? Qual é a formulazinha que nós utilizamos? É o CLA. Comprimento vezes largura vezes altura. Numa linguagem nossa, seria o produto das dimensões. Então, vamos lá, vou encontrar aqui o volume de uma piscina. Aí é só multiplicar aqui as dimensões. 50 vezes 25 vezes 2. 50 vezes 25 vezes 2. Isso daqui vai dar 2.500 metros cúbicos. Só que isso aqui é uma piscina. Só que o desperdício equivale ao volume de 7 mil piscinas. Então, para saber o volume total, eu tenho que multiplicar isso daí por 7 mil. então vai ficar 7 mil vezes 2.500. Isso daí vai dar 17 milhões e 500 mil metros cúbicos de água desperdiçada. Só que lá nas opções, a resposta está em litros. aí entra a matemática básica. O aluno tem que saber o seguinte, que 1 metro cúbico equivale a mil litros. 1 metro cúbico equivale a mil litros. Então, o volume total em litros seria 17 milhões e 500 mil vezes mil. Ou seja, quando eu multiplicar por mil, eu já saio dos milhões e passo para os bilhões. Então, aqui seria em litros 17 bilhões e 500 milhões de litros de água. Que é a mesma coisa que 17,5 bilhões de litros. Deixa eu ver se cortou ali um pouquinho. Cortou. Então, eu posso escrever dessas duas maneiras. é a mesma coisa. Está legal? Olhando ali, o gabarito seria a letra C de casa. Marca o V da vitória e vai ser feliz. E essa foi a nossa última questãozinha. Marcão, não acredito que essa aula acabou. É isso aí, família. finalizamos aqui mais uma aula específica para o concurso da PM São Paulo. Espero de coração ter ajudado. Cara, se você tem dificuldades com matemática, vem estudar com a gente. Ainda há tempo. Se você se programar a assistir umas 5, 6 aulas por dia, tem como você fechar esse conteúdo e eu tenho certeza que você será recompensado. Não há vitória sem sacrifício. Beleza? Vamos juntos. nessa caminhada. E, como sempre, todas as aulas deixamos aqui uma mensagem para vocês. Mas, antes da mensagem, cara, quer ter acesso ao resumo dessa aula com todas as minhas anotações? Entre agora mesmo no grupo VIP da PM São Paulo. Daqui a pouco, assim que acabar essa aula, nós vamos disponibilizar para você o resumo com todas as minhas anotações. legal? E, agora, vamos à mensagem. Está aqui, ó. Lembre-se que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. Não tem outro jeito, cara. O estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. não é um gasto, é um investimento. Cara, pense nisso. Legal? Insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Para passar. Um abraço. Valeu!